Eu publiquei isso aqui hoje de manhã, né? Crise em Cuba pode ter diminuído diabetes e doenças do coração, né? Com esse texto abjeta que você acabou de ler, né? População perdeu peso ao comer menos. Sabe? Só um doente, é sério, isso aqui a pessoa não pode estar normal, sabe? Dados cubanos corroboram necessidade de hábitos mais saudáveis. Ou seja, dados cubanos, quais dados? Olha, se a gente colocar vocês numa ditadura, e se a gente deixar você passando fome, então você vai emagrecer. Que legal. Esse pessoal não sabe passar fome. Se você passar fome... É o quê? Esse pessoal não sabe o que é sofrimento, o que é passar fome, o que essas pessoas enfrentam, né? Não tem o mínimo de sensibilidade. Tá, muda o seu microfone, Alain. Desculpa. E o mais incrível, quando eu coloquei no Instagram, os meus amigos próximos falaram assim, pô, isso é verdade? Tipo, é piada? Não, vai lá e veja você mesmo, com seus próprios olhos. Aí a doutora Ludmilla viu, outros amigos de perfil viram, publicaram lá. Aí o mais incrível foi alguém colocar assim, pô, mas vocês não falaram que a matéria é de 2013. Foi, peraí, mas a matéria tá no site, Cuba ainda é um comunismo, e a Globo publicou isso aí. Exato. Qual a diferença que faz ser de 2013? Cuba deixou de ser comunista? As pessoas pararam de ter fome? Sabe, eu não sei quem é mais burro, e retardado e louco. Se é quem escreveu isso ou quem comentar, mas é de 2013. Eu fico pensando assim, pô, mas peraí, não. Não é possível, só eu tô usando sério. Não é possível. Não é possível que a matéria ainda tá no G1. Tá lá no bem-estar do G1. Existe, tá lá a matéria. Cuba ainda é um país comunista, e o cara vem querer usar o argumento de que a matéria é antiga. Eu falei assim, pô, não, não é possível que só eu tô usando sério. Ainda bem que tem várias pessoas aqui nos assistindo que também, né, sabe, né. Mas não é possível que tem tanto... Assim, que o número de pessoas que não usam o cérebro é grande. E é isso que tá me assustando.